O PND acusa o CDS de se esquecer de falar no transporte marítimo. A Nova Democracia diz que os centristas apenas centram a discussão nas taxas portugárias. Foi em frente à sede do CDS que o PND fez forte crítica ao partido liderado por José Manuel Rodrigues. O CDS prefere falar de transportes aéreos, de transportes de passageiros marítimos, de transportes aéreos de carga. Mas quando se trata do principal garrote que está a asfixar a economia da Madeira já há 26 anos, o CDS ignora, esquece, atira ao lado. É como numa batalha naval, em vez de atirar no porta-aviões, que é o navio maior, ou na fragata ou na corveta, os tiros do CDS é sempre à água. O PND fala em alegadas faltas de pagamento. A APRAM está na dificuldade que está, com mais de 200 milhões de dívida, porque o Grupo Sousa, desde 1989, que não paga onde estão à região pela exploração dos portos da Madeira. O PND diz precisamente que, por estas razões, quer ajudar o CDS-PP.